Inscreva-se no Renekrod e entre no nosso surf tour do Discord ou vem x1 lixo Meu Deus, o arroz! Ah não, cara! Ah, queimou o fundo do arroz, velho! Vai se fuder, cara! Eu vou comer agora 7 grãos de arroz, velho! Fica o bagulho queimando o fundo! Oh, Shiba! Caralho, caralho, Soraka Nautilus! Toma muito tryhard! 1 barra 12, o maluco meteu uma Soraka Bot é de fuder! Eu mandava tomar no cu todo mundo! Não é meu tamanho real! Eu tô mini, compacto, uma bola focada de velocidade! Mas acho que terá que é melhor, guys. Nesse caso aqui. Ai! Caralho! O melhor que você escolhe. Pode banir também. Liga. Não peguei a barricada! Ai, o demoli não foi! Vai, 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 vai! Não, eu perdi! Eu queria me matar, porque eu achei que o dia é top. Agora parece que eu sou um completo imbecil. Ah, perdi! Vou ter que me matar. Peguei barricada! De novo eu não peguei! Cara, que coisa é essa? Mano, isso não faz sentido algum, cara. Meu tio te dá pen, quem sabe? Não sei, né? Vamos ver. Teste de poke! Ah! Valeu, falou! Não! Se eu vejo alguém do meu time na minha frente, na passada, é só aqui, ó! Perdeu a noção do perigo? Só aqui, ó! Ah! Mano, porque tem um sanduíche em cima da minha mesa e eu só vi agora? Ah! Tomei o beitado, esqueci. Era o absorvente. Parecia um sanduíche, assim, ó! Que porra! Eu doido pra comer e ia comer o absorvente? Eu conheço a risa dela, né, Taisão? Quanto, quanto pra você ter aí? Dois secs, dois secs. Caralho, o cara ficou invisível, mano. Ei! Eu vou morrer, velho! Tá vendo, Goku? Nossa, segurado! Mano, eu tô morrendo, velho! Então, toma! Um flechou pra salvar e o outro flechou pra se salvar. Não! De onde foi que saiu essa cava, velho? De onde saiu essa cava? Meu Deus! Mano, essa cava tava onde? Ah, mano, tô inventando um bode aqui, Thiago. Tarei na descendo também. Filhado de uma putinha. Ah, que qualidade, mano! Caralho, que que é isso? Tem como, né, mano? Matava ele? Botava porra nenhuma. Eu tava reclamando já. Caralho, que um rabo delívio, viado! Que doidee, né? Meu amigo. Ah, não. Que o pocket não. Deus é bom. Que qualidade, mano. Que nível, velho. Olha esse moleque jogando, velho. Cara, o Vigo tá começando o solo, velho. Deixa eu... Deixa eu... Fazer uma coisa aqui, chat. Não! Carta! Tijolo, você é um gênio! Tá banido. Caralho, eu já virou, Anny! Eu só vou mandar um comando. Eu só vou mandar um comando, mano. Eu só mandei um comando, Anny. Ele me pingou! Ele me pingou! Vamos lá. Plau! Plau! Vai, Tiagão, você pega duas ou pega duas? Quer que pegue a outra, Tiagão? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso aqui? Mano, o bagulho bugou, velho. Que isso? Vou deixar morrer essa porra, tá ligado? Vou deixar pra lá. Entendeu? Tá no estilinho. Tá no estilinho, pelo menos. Tô com presente aqui pra você. Agora, Respeita, entrou com uma linha íntima, tá ligado? Você tá com o teu nome. O que eu espero que você use com muita sabedoria, tá ligado? Já é. Mas, ó, mais um dia vai rolar esse encontro aí que eu quero ver, mano. Vai rolar, vai rolar. Então, Mac. Só o meu. Prometendo o nome. Que isso? Linha íntima da Respeita. Vibrador da Respeita? É isso. Qual o cupom? É, esse aí é o VibraMais, pô. Ai, coé, cara. Já, já. Vai dar bom. Coé, meu filho, é tranquilo, né? Agora, tu vai lançar o Respeita do Rato. Caralho, então, que caramba, pô. Que porra é essa? Bora, caralho! Se roubar no cu, se roubar no cu. Valeu no meu cu aí, pô. Roubou. Roubou. Fudeu, viado. Perdi meu cu. Se consigo, show de bola. Vou dar meu melhor. Eu não consigo, continue a nadar. Vou só estar nadando aqui. Mano, peraí. Quê? Peraí. Começou. Quê? Meu LOL fechou? Deu o Dodge? Uai, não. Por que cadê o LOL? Vixe! Você viu o Top Laner falando obrigado pelo Dodge? Mano, será que os caras quicou meu LOL e fez eu dar Dodge? O cara não fez isso comigo. Quer ver? Ó. Que isso, mano? Tá rolando um novo mistério que os caras forçam o Dodge? Não é possível, véi. Mano, eles voltaram, gente. Eles voltaram, mano. Eles voltaram mais potentes. Acho que é o mesmo cara que fez o loop da Dodge. Valeu pelo Dodge, tá que é xizada. Por favor, não. Cara, como é que você fez? Caralho, cara. O que você fez, mano? Como é que você faz isso? Como é que você fecha o meu client no meu PC, velho? Tá bom, o Dodge hoje já? Não. Tá não. Foi sorteado agora, então. Duvido, dar. Caralho, ele flechou o meu LOL mesmo, mano. Que porra, tio. Trava, trava. Trava rápido. Tem foto lá. Bom, não banei o Hanger, então não é o Yang, tá ligado? É. Não, o cara vai me dar doge, velho. Tá zoando. Ai, o meu LOL que achou. Ah, cara, que sacanagem, mano. Não tem como. Eu vou tomar ban, não? Eu vou tomar cinco. Aí o cara vai fechar de novo? Vai ficar meia hora. Acabou. Por que que é só no Brasil que isso acontece, velho? A gente é um povo ruim? A gente é maldoso? Já viram a viatura saindo? Meu LOL fechou. Não. Não. De novo, não. Eu tava com 900. Eu tava com 793. Tá, perdi 10. Isso aqui é uma brincadeira, né, mano? Que sistema é esse? Que sistema é esse que te dá a pos... O criador do Travalon é muito inteligente, tá ligado? O cara pegou o ponto fraco da Rage. É por isso que eu tô jogando a Aranha, cara. Não tem como jogar. Eu vou tomar, eu vou tomar todos. E aí Eu vou tomar... Alimentos da E aí Saia Já Saia As Tá Tchau.